Não é apenas o frio que está causando danos na Europa. As fortes chuvas no norte da Espanha provocaram a queda de uma ponte sobre o rio Trúbia. E o transbordamento de outro rio obrigou as autoridades a fechar uma estrada. O temporal também alagou várias casas e garagens subterrâneas na região. Este está sendo um dos piores invernos dos últimos tempos.